Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre o que pode ser a maior derrota do Lula até aqui nessa legislatura, que seria a votação contrária à MP do marco do saneamento dele. Vamos entender por que isso é extremamente positivo, o Lula está totalmente errado nesse negócio do marco do saneamento, e o Congresso pode dar um troco nele muito importante agora. Essa notícia foi sugerida por Carla, açougueiro de cachorro da Manchúria e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o marco do saneamento foi uma das melhores coisas aprovadas pelo governo Bolsonaro, principalmente porque garante o acesso ao investimento privado para tratar de saneamento básico, de distribuição de água e saneamento básico, esgoto, e isso faz uma diferença enorme, porque o que a gente vê hoje no Brasil é um monte de empresa estatal criada por Estado e prefeituras e coisa e tal para tentar a cuidada do saneamento. Essas empresas são altamente deficitárias, não têm capacidade de investimento, não têm dinheiro e acabam prestando um serviço terrível. Então, o que fez o marco do saneamento garantiu a isonomia, ou seja, você pode ter uma empresa estatal para prestar o serviço de água, saneamento e coisa e tal, mas ela vai ter que participar de uma licitação em pé de igualdade com empresas, iniciativa privada, com empresas privadas que têm poder de investimento. E nesse caso, as estatais todas perdem, né? Então, isso é uma coisa positiva, porque no final das contas o importante é o brasileiro ter o saneamento básico dele. Se a empresa pública foi criada e não atende a essa função dela, ela pode ser encerrada, fechada, pode ser transformada em outra coisa, enfim, você dá seu jeito aí. O que não pode é a guisa de manter o investimento errado no passado, você perpetuar um modelo que não funciona. O Brasil ainda tem uma enorme quantidade de pessoas que não têm acesso a água tratada, a saneamento básico. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa realidade é muito acima da média do país, tá? Quando você vai, eu falo isso porque eu vejo o pessoal aqui no Rio de Janeiro não tem a noção de o quanto no Nordeste você tem ainda cidades inteiras que você não tem esgoto em lugar nenhum, que todo esgoto vai para córrego e vai para o mar. É muito lugar no Nordeste que tem isso, no Norte também. Então, é muito importante você ter um saneamento básico, porque evita doença, evita um monte de problema. Tem o fator ambiental também, você tem a vantagem ambiental. Então, o marco do saneamento estipulava um prazo de até 2033 para que 90% das cidades no Brasil, 90% da população brasileira tivesse acesso ao esgoto, né? E 99% a água tratada. 100% nessas coisas é muito difícil, porque você sempre vai ter o cara que tem um sítio no meio do nada, não tem como você fazer esgoto nessa pessoa, né? É inviável economicamente. Aí a pessoa vai usar fossa mesmo, que é o padrão. Mas, assim, pelo menos para as cidades, para as grandes cidades, você consegue atingir esse item. Agora, é fundamental o investimento nessa área. Então, o marco do saneamento já representou um enorme aumento no investimento nessa área, já teve várias, já tem várias empresas entrando nisso daí, várias empresas se modernizando. As melhores empresas, mesmo as públicas, como a Sabesp em São Paulo, a Copasa em Minas e coisa e tal, elas estão se modernizando para competir com a iniciativa privada. Ou seja, não tem problema nenhum ser empresa pública, desde que seja eficiente, né? Tem que conseguir competir de igual para igual com a empresa privada. O problema é principalmente no Nordeste, em que você tem um monte de empresa estatal que virou cabide de emprego, que não tem serventia nenhuma, que presta um serviço terrível para a população, e que os políticos não querem se livrar dessas empresas, porque está cheio de peixada lá. Tem um amiguinho que está lá encostado, tem o primo que está lá encostado, o peixe que está lá encostado. Então, assim, eles não querem acabar com essas empresas lá. Esse é o problema todo. Por isso, o que o Lula fez? O Lula fez uma medida provisória, basicamente permitindo que as empresas estatais continuassem atuando nesse mercado. Fechassem licitações sem precisar... A prefeitura pode contratar a estatal sem precisar de licitação dela competir com a empresa privada. Isso viola a essência do marco do saneamento, porque justamente desestimula as empresas privadas de investirem nessa área. Não adianta nada a empresa privada vir para cá fazer investimento e coisa e tal, se na hora de chegar na licitação, não vai ter licitação, a gente vai contratar aqui a empresa estatal mesmo e pronto. Ou seja, acaba frustrando essa expectativa. E o pior, isso daí é o de menos. Porque você disse, ah, não, grandes empresas vão se ferrar. Ah, não estou nem aí. O problema é que isso vai fazer com que a população também fique sem esgoto por mais tempo. Por quê? Porque a empresa pública não tem capacidade de investimento, não tem condição técnica de fazer isso. Enfim, essa é a discussão. E aí o que o Lula fez? O Lula para ajudar as peixadas dele, os amiguinhos dele, é lógico. O objetivo do governo do Lula não tem nada a ver com o pobre, não tem nada a ver com o povo brasileiro, não tem nada a ver com a população brasileira. O interesse do Lula é ajudar a peixada dele, a galerinha amiga, manter os cargos lá. O Lula editou uma medida provisória em que ele permite que os estados e municípios contratem empresas públicas sem licitação. E isso é um problema, a medida provisória começa a valer já imediatamente e tem tudo para cair na Câmara. O Lira já falou que não gostou dela, que pretende derrubar essa medida na Câmara. O ponto central que eu falo aqui é só um. O Lira tem que fazer isso rápido. Por quê? O que vai acontecer? Já deve ter um monte de município lá no Nordeste já preparado para fechar contrato de 30 anos com a empresa estatal, justamente sem licitação, porque nesse momento está valendo essa regra do Lula. Então o município vai lá, assina com a empresa, aí depois quando derrubarem a MP, o que vai acontecer? Ah, não, vou alegar que já fiz o contrato, já assinei o contrato, então agora está valendo por 30 anos, não pode quebrar o contrato e coisa e tal. Então o Lira tem que fazer isso, tem que fazer isso rápido, para não dar tempo de muitos municípios fazerem isso no Nordeste. De qualquer forma, isso acontecendo vai ser a maior derrota do governo. O governo já está colhendo um monte de derrotas dentro da Câmara, dentro do Senado. A CPMI do dia 8 de janeiro não conseguiu derrubar, um monte de coisa que queria organizar não conseguiu, o Lira está com uma força muito grande lá. E agora essa vai ser, se acontecer também, porque a gente está falando aqui que está tudo armado para acontecer. O Lira já deixou claro que é contrário a essa medida provisória, que vai receber ela, vai negar, pode até botar em votação, mas vai ser votar para encerrar ela. E tem tudo para ser a primeira grande derrota do governo nessa legislatura. Isso vai ser muito bom, porque isso vai abrir espaço para outras derrotas. Tem um monte de outras leis que o Lula está querendo fazer, de outras medidas provisórias, que são altamente questionáveis. É aquilo que eu falei para vocês. Eu não acho, tem aquelas três MPs que estão aí, que tem que ser votada até o final de abril e coisa e tal, que é da estrutura dos ministérios, do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Os deputados não vão querer mexer nisso, vão aprovar essas MPs de qualquer forma. Mas tem outras que não são tanto. Essa daqui é uma que dá para quebrar. E tem outras também, tá? Tem outras também, a questão do voto do CARF, o voto de desempate do CARF. Tem um monte de coisa que dá para o Lula perder nesse negócio. E o bom dele começar a perder essas coisas é que, quanto mais ele perde, maior é a tendência dele continuar perdendo nesse Congresso e perder o controle totalmente do governo, né? Então parece que o Lira já articulou tudo, já está tudo certo para derrubar essa MP. Assim que começar a tramitação dela, o próprio governo teme essa primeira derrota em articulação de Lira no marco do saneamento, mas é muito importante o tempo nesse negócio. Isso que você tem que ver. Se o Lira for levar um mês para fazer esse troço, aí não adianta nada, porque o que vai acontecer é que os municípios lá do Nordeste, todos vão fechar a licitação, vão fechar contrato com essas empresas públicas nesse período de validade da MP e não vai ter efeito nenhum isso daí na prática. Então eu espero que o Lira consiga essa vitória e consiga rápido de qualquer forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.